Afinal, mecônio é ou não é sinal de sofrimento fetal indicativo de cesariana? Confira no vídeo de hoje. Vamos aproveitar que a gente falou sobre ruptura das bolsas, ruptura alta, ruptura clássica, trabalho de parto, falar de mecônio, que é uma dúvida bem frequente e tem a ver com o líquido amniótico. Pois bem, dentro da bolsinha, dentro do líquido amniótico, ele é transparente. O líquido normalmente é transparente, mas ele pode ter o aspecto meconial. O que significa mecônio? Significa fezes. Fezes de quem? Do bebê. Então, pode acontecer de o bebê evacuar aqui dentro da bolsinha, vou tirar o útero para vocês virem, e esse líquido que normalmente é transparente e permite a visualização do bebê por transparência, isso daqui é assim mesmo na vida real, a gente consegue ver a bolsa e ver o bebezinho lá dentro, esse líquido ser esverdeado, que é o mecônio. E quando a bolsa rompe, sai aquele líquido mais verde e não transparente. E afinal, respondendo a pergunta, é sinal de sofrimento fetal? Depende. O mecônio isolado não quer dizer que o bebê está sofrendo, que o bebê precisa nascer agora, precisa nascer de cesárea. Mecônio significa feto maduro. Isso mesmo. A partir de 38, 39 semanas, o seu bebê está tão pronto, tão maduro, que ele deglute o próprio líquido e evacua. Então, o intestino dele funciona. Todo o trato gastrointestinal que vem da boca, isôfago, estômago, intestino e ânus, funciona. E fica um ciclo. Então, ele faz xixi, faz cocô e engole. Xixi, cocô e engole. Isso é fisiológico, isso é normal. Doutora, mas eu canso de ver que mecônio é uma correria para ser cesárea. Sim, nós obstetras temos a obrigação de identificar esse líquido mecônial e saber separar se é apenas por maturidade fetal ou se é um mecônio de sofrimento. E isso a gente vê, ó, auscutando o batimento cardíaco fetal. Então, veja só, se eu tenho um mecônio, independente se ele é fluido, se ele é espesso, se ele é mais verde ou mais amarelado, o bebê está bem, ativo, batimento fetal preservado, cardiotoco, linda, eu posso seguir o jogo. Eu posso manter a condução do trabalho de parto vaginal. Agora, se eu tenho um mecônio, espesso, com uma cara feia e o batimento do bebê está ou muito baixinho ou muito acelerado, ou se eu fizer um traçado cardiotocográfico, que é aquele exame da faixinha do bebê, e eu identificar que ele está ou muito alto ou muito baixo, pode ser um sinal de sofrimento fetal. Então, é óbvio, quem sabe identificar isso somos nós, obstetras, e muitas vezes uma cesárea salva o seu bebê. Então, em algumas situações raras, o mecônio pode ser indicativo de sofrimento fetal e pode ser indicativo de cesariano, mas na grande maioria das vezes, e aí eu trago estatísticas porque vocês sabem que eu gosto, ao redor de 80% a 85% dos mecônios, são apenas porque os fetos estão maduros e prontinhos para nascer. Por isso é tão importante que você esteja sendo acompanhado por uma equipe obstétrica durante o seu trabalho de parto. Com certeza, ter do seu lado uma equipe que vá te tranquilizar e te dizer que está tudo bem, é um mecônio, mas a gente pode seguir o jogo, vai fazer com que você tenha mais calma para continuar o trabalho de parto. Agora, por outro lado, confie, se o seu obstetra disser que é um mecônio e a gente precisa fazer uma cesariana, com certeza é para salvar a vida do seu bebê. Gente, espero que estejam gostando, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.